Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A PR Petrobras, pode confiar. Os interesses são pertinentes à cidade, ao Estado e à nação, à população em geral. E nós temos aí, cada vez mais próximo, o pleito da majoritária que se avizinha para o mês de outubro e talvez o segundo outubro e o logo adiante. Eu me incluo no rol dos brasileiros que tem o desencanto pela forma da política que está sendo praticada através dos partidos, através das coligações, através dos interesses pessoais e partidários, mais uma vez, voltados para a pessoa e não para o coletivo. Nós temos aí uma gama de coligações, temos um número de candidatos que é expressivo. Temos alguns que têm uma tradição maior dentro de partidos maiores, que se coligaram com partidos maiores também, por minutos de exposição e de tempo de rádio e televisão para expor as suas plataformas. Mas não existe o idealismo verdadeiro político para a solução das questões dos brasileiros e dos gaúchos. Então eu, sinceramente, na tua pergunta, e mais uma vez aqui eu quero louvar a iniciativa da Lagoa TV, eu digo que ainda não tenho a definição em qual o partido e qual o candidato que irei votar. Sei de certeza que em alguns eu não voto. Extrema esquerda, esquerda, pessoas de partidos ligados assim à linha anterior e essa atual, que é o Temer e o PT. Esses aí estão totalmente descartados. Estão analisando outros candidatos de outras tendências, mas sempre me bate, sempre me preocupa, sempre me entristece quando eu vejo que não existe um debate ideológico. Existe um debate oportunista, muitas vezes demagogo e até enganoso. Eu costumo usar uma frase, é discurso de candidato para o eleitor. Então eu estou indefinido. Se nós tivéssemos aí as colunas, eu estaria na coluna da indefinição. Olha, eu tenho por premissa de que o voto é soberano, ele é pessoal e que cada vez mais o eleitor brasileiro, o eleitor, está ciente de que o nome, a vida pregressa, as suas atitudes coerentes ou incoerentes são os determinantes para o voto ou não voto. Eu faço parte dessa linha. Eu voto no nome. Claro que a minha filiação partidária dentro do PDT, ela é levada em consideração. E dentro do PDT, com o Ciro Gomes e a Cátia Abreu, eu tenho uma análise que irei fazer. Mas não estou afirmando aqui que votarei no Ciro Gomes. E eu sinto totalmente a vontade de dizer de público, afirmar de público, dizendo que eu estou analisando os nomes. E que não necessariamente eu me sinto obrigado, subjulgado, a fazer o voto de acordo com o partido. E se o partido, porventura, vier me questionar com relação a isso, eu vou fazer as mesmas alegações que faço ao senhor agora aqui no ar. E digo que é um voto que é meu. E eu voto de acordo com a minha consciência. Claro que dentro da Câmara de Vereadores, aí na condição de vereador no município de Itapes, estando vereador do município de Itapes e sendo líder do governo perante a Câmara, eu ajo com a mesma coerência, como eu te disse há pouco. E lá dentro também eu faço as minhas críticas, e a TV Lagoa é testemunho disso, em relação ao governo, mas são críticas construtivas. Eu busco a solução das questões que podem ser resolvidas a nível de governo, junto ao governo. E faço as críticas ao governo, para que ele também tenha o seu reconhecimento, a melhoria, o seu aperfeiçoamento como governo nas questões que envolvem o município de Itapes. Então, bem objetivamente, e para resumir, eu voto de acordo com aquilo que eu decido, com aquilo que eu penso e com um nome que eu vejo que ele está mais coerente, que sua vida pregressa, suas atitudes, suas ações, suas propostas, são coerentes com aquilo que, no meu entender, o Brasil necessita. Isso aqui é transparência. Que é deixarmos de termos essa fórmula do pacto federativo tão injusto aos municípios. E eu sou municipalista. Eu sou estritamente municipalista. Se os municípios, a exemplo de Itapes, gerissem os seus recursos e administrassem as suas questões, nós teríamos uma outra cidade, e as cidades teriam outras. As questões jurídicas, educacionais, é lógico que tem que haver uma comunicabilidade estadual e federal, mas que nós gestássemos os nossos recursos e as nossas políticas. Então, eu sou municipalista. Eu sou contra esse pacto federativo tão injusto na questão política e tributária. Também, eles são usurutadores, se locutetos do nosso recurso, da nossa saúde, da nossa condição financeira de geradores, e para sustentar a Brasília e a esfera do Estado. Então, eu acho que quem conhece Brasília, quem vai a Brasília, que eu já fui algumas vezes, a gente chega lá e se depara, em todos os lugares, com centenas e milhares de pessoas, estruturas megalômanas, que são extremamente onerosas para gerirem os nossos recursos, que são enviados para lá e que retornam em conta gota. Então, lá existem secretarias, assessores, existe uma gama, uma infinidade de pessoas que consomem os recursos dos municípios e os municípios ficam órfãos, ficam páreas, ficam vítimas de um governo extremamente arrecadador e extremamente perdulário. Então, eu tenho essa minha convicção, eu defendo ela em todas as oportunidades, como estou fazendo agora, e mais uma vez eu agradeço a TV Lagoa, dizendo que eu sou municipalista, e que o meu voto, ele é meu, pessoal, na minha decisão. E se o partido ao qual eu sou filiado, que é o PDT, me questionar, as minhas alegações serão as mesmas, que estou fazendo agora, eu acho. Olha, eu acho que o voto em branco, assim como o voto nulo, o voto em branco, ele é uma omissão. Aquele eleitor que opta por essa modalidade, ele ali adiante, ele não vai poder, sabe, levantar o braço e dizer que discorda ou que concorda, porque ele não exerceu o seu direito. Ele até pode ser derrotado. Ele até pode ter algum desencanto. Ele pode até ter alguma frustração. Mas ele exerceu o seu direito. Ele exerceu o seu voto e o seu voto foi computado. Bom, então ele pode reivindicar com a força de quem exerceu o direito ao voto. E o voto em branco, eu acho que ele, por mais alegações que existam, no meu ponto de vista, respeito todos os outros em contrário, mas no meu ponto de vista, ele é uma omissão. E quem se omite, ele fica fora da discussão, ele fica fora do contexto. Então nós temos que participar. E aqui, eu quero dizer, aproveitando a oportunidade, mais uma vez, eu sou repetitivo pela minha convicção da qualidade da TV Lagoa, eu quero dizer que nós teremos, no dia 22, na Câmara de Vereadores, já a segunda audiência pública do Código Tributário Municipal. Onde, infelizmente, nós tivemos, fora do contexto da Câmara e da Prefeitura, apenas 11 atentos presentes. Então eu fico aqui já movimentando, querendo, chamando, convidando, para que participem e que votem, façam o seu voto de acordo com a sua consciência, escolham dentro da sua consciência, façam análise dentro da sua forma de analisar as coisas e participem da eleição e participem da vida pública do município de Itália. Leonardo, muito obrigado, então, pela participação e bom trabalho e ótima semana aí para o senhor. Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição e parabéns aí pelas iniciativas e que tenhamos cada vez mais a qualificação daquilo que nos interessa, que é a divulgação dos trabalhos do Legislativo do Tapão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí